Música Chegamos aqui no nosso apartamento Cara, como é bom começar o dia cedo Se não fosse essas fotos que eu fiz Eu provavelmente teria acabado de levantar E a gente estaria fazendo café agora, né Ju? E eu preciso fazer um vídeo desfilando E eu acho que a gente vai no terraço, né Ju? Eu vou assim, gente, ó Calça, salto, entendeu? Aqui é o nosso grilo das máscaras Pra quem ainda não viu, ó É o nosso grilo de máscara, que acho que não tem varal Eu tô mais alto que você Eu tô me sentindo muito baixinha Agora vamos falar aqui, que eu sou mais velha mesmo Sempre falando que você parece mais velha Eu sou mais velha de alma Não, eu também sou velha Pô, sabe o que eu percebi quando eu entrei no Uber? 24º andar É... todo mundo me chama de Julia A gente tem uma alma interligada Porque assim, a pessoa nem sabe o que tem irmã Sabe o que você tá conhecendo de nome? Só me chamam de Julia várias vezes Tipo, em vários lugares Tem gente aqui, eu tô com vergonha Vamos fazer onde, Ju? Vamos fazer ali, ali tá Mara Gente, sério, olha esse rooftop Top! Ô, que lindo aqui Tá, vamos fazer um vídeo antes que chega mais jeito Que eu vou ficar com vergonha daí Entendeu? Vamos! Tem um problema sério porque eu saio do apartamento e aí quando eu saio eu lembro que eu tenho que por máscara E eu tenho que voltar e me atraso com as coisas, entendeu? Mas hoje eu vou lembrar Eu lembrei Já fui É nóis Bom dia, gente Agora são... 4h58 da manhã E eu tô descendo o elevador já Pra eu trabalhar em BH A gente jogou um avião pela primeira vez, velho Desde o ano passado Tipo assim É muito weird Também é o meu primeiro trabalho do ano passado Então é mais weird E eu não dormi nada porque eu tava ansiosa Nossa, que silêncio, velho A Uber tá... Nossa, ainda tá 5 minutos Anda, meu filho Não posso ficar atrasada Eu tava gravando todo esse tempo, só agora que eu não dei conta Gente, esse aqui é meu moletom novo A gente veio de Quarantyne Universidade E eu meiriça Gente, agora eu vou fazer a make rapidona aqui E vou começar a fotografar Muitos looks Vou ficar o dia inteiro, não vou parar, não mora aí acho que eu vou poder gravar E é isso, é o meu primeiro trabalho velho esse ano Eu tô assim, ai meu Deus, que estranho Eu tô comendo o meu cafezinho, eu tomei duas, três xícaras já Essa xícara é muito pequena pra mim, entendeu? Nossa, você misturou base com iluminador? Aham Uau, gente, olha que truque mara Base com iluminador Tempo já fazendo uma maquiagem assim Eu tô achando tão estranho Saudade aqui ó, saudade da minha filha Nossa, que estranho Sim mesmo Eu gosto também de deixar assim O que que é? Sabonete por serinho É reforma que parece mesmo É pra fixar? Uau, nunca tinha visto Que legal É ótimo, eu tenho um monte de produto Mas eu agora só uso isso Mara, é bem mais natural Não, e outra Fique certo Ai, tem medo que não Não bota aí ó, bota? Pode mesmo, tá? Uh, pronto Gente, você tá tanto medo, você não tem noção Eu imagino Nossa, ficou linda essa make Tô bem iluminada Nossa, ficou linda essa make Tô bem iluminada Tô bem iluminada Primeiro que vem numa caixinha compostável Feita de mandioca Tá? E agora, olha isso Coisa mais linda É um bowl com flores comestíveis Tofu Queijo de castanha e caju Couve flor Brócolis Tomatinho Folhas E cenoura também aqui E um molho feito de melado e mostarda A filha tá pedindo É, tá comendo o delivery do Green Joy Um feijãozinho caseiro, né? E o nosso feijãozinho caseiro, óbvio Gente, sério, nosso feijão assim ó Não tem o que discutir, entendeu? E essa salada é maravilhosa, sério Muito Hummus Ai, o nosso hummus Isso é importante Essa cenoura tá crua, maravilhosa, docinha E ela foi feita para comer com esse queijo De castanha e de caju Vocês não estão entendendo quão bom fica isso aqui A qualidade de uma couve-flor De um tofu De um tomate cereja Agora eu vou comer uma flor Nossa, é gostosa, né? Não é tipo Amarga É tipo Sabe o mesmo prazer que você come alface assim? Uma folha Quando tá gostosa? Eu tô me sentindo perfumada por dentro, real assim Tem pedaço de damasco também Muito bom E ali fora Está o meu varal com a minha calça branca Que eu tive que lavar no chuveiro Porque o cartão da lavanderia não está funcionando E eu estou nessa função do cartão da lavanderia Já fazem duas semanas, entendeu? A gente tem roupa preta, roupa branca e toalha Tudo pra lavar, entendeu? E eu espero do fundo do meu coração que isso mude hoje Eu queria registrar aqui que eu fiz o teste do Covid hoje Depois de três dias me sentindo estranha Com o nariz trancado, o nariz escorrendo Espirrando E com tosse E meio queimando Então eu achei que estava com febre Mas eu não tinha certeza Porque eu não tinha termômetro E aí Lá eles me injiram minha febre E eu estou com 35.5 Então eu provavelmente estava equivocada Que eu estava queimando Mas tudo bem Então como a nossa mente ela cria coisa, velho E deu negativo no teste Graças a Deus Eles enfiaram um negócio Um pau assim na minha narina, velho Que chegou no meu cérebro Eu vou deixar até foto pra vocês verem Metade desse negócio que entrou no meu nariz Não sei como O negócio é só não lembrar, velho Olha aí, graças a Deus Aqui estou eu plena Comi meio quilo de cupuaçu agora Estou bem feliz Eu amei cupuaçu Eu tinha comido uma vez Faz muito tempo Eu não lembrava do gosto Na verdade foi o Angel Que me deu o presente Gratidão, Angel Me mandar aquele cupuaçu Foi muito certeiro O que eu falei Vem é mostrar os doces da noite Porque assim É festa vegana toda noite E a gente está aqui no iFood Ou no Rap No Rap No Rap E escolhendo doce vegano E hoje teve bem de doces Que a gente está de olho, velho Nos doces deles Faz muito tempo Eu devo escolher E a gente pegou Palha italiana Não Não, não é brigadeiro Ah, esse aqui é o bolo de morango com brigadeiro branco? Aham Gente, sério É um bolo de pote Júlio, tem que abrir isso aqui Para eles sentirem o cheiro Não, não pode abrir Porque eu acho que abre daí Já pode Mas eles têm que sentir o cheiro Gente, sinta o cheiro Você quer comer? Você pedir a comida chegar pronta Para não precisar fazer Eu tinha esquecido como isso era bom E como você fica pobre fazendo isso Estou aqui com o Felipe de novo hoje Tudo bom? Estou fotografando essa casa linda Estou comendo e a banana Estou comendo e a banana Estou viciada com banana E canela E canela Já derrubei o café na toalha Já perdemos com tudo hoje Fui eu que derrubei o café Me ouviu Não, eu fui a primeira pegada Estava esperando o café Eu fui colocar o café Ah não, tinha que ser Posso falar? Ainda bem que você fez isso Porque era minha cara Ah, se não fosse eu Seria você Backstage Lulu Música Tchau. Tchau.